Caralho Show! Caralho Show! Seu tranca a rua quem lhe chama sou eu Porque eu tô desesperado Seu tranca a rua quem lhe chama sou eu Porque eu tô desesperado É nas horas das aflições Seu tranca a rua quem lhe chama sou eu Uma queixa nasceu, O meu filho de esperança, Ele é só a casa de sol, Seu próprio é meu tipo da dor. Meu meia-noite, Eu vou ser sofrer, Meia-noite ! A CIDADE NO BRASIL